Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que És tudo Para mim Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a Ti Jesus Eu preciso Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Deus Curando Tudo Tudo Meu ser Confio Em Ti Confio em Ti Creio que Creio que Tu és a cura Tu és a vida Nada Nada é impossível Para Ti Nada é impossível 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 Para Ti Tens Tens o meu mundo Tu és a cura Tu és a cura Tu és a vida De Ti